Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando com esse vídeo para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo o que aconteceu no treinamento do Flamengo nesse domingo, dia 9 de junho de 2024. Flamengo que está em preparação para a partida diante do Grêmio na próxima quinta-feira, partida da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, mas antes da gente começar, eu queria você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo o que estiver acontecendo de novidade no canal. Mas antes, novamente, de eu trazer as informações do treinamento do Flamengo de hoje, eu queria prestar aqui um esclarecimento para vocês. Eu estive afastado aqui do meu canal do YouTube, tanto em vídeos como também em lives, por conta de que desde quinta-feira meu pai estava internado no hospital e eu estava lá com ele, juntamente com ele na internação. Mas, graças ao bom e misericordioso Deus, meu pai teve alta na parte da tarde de hoje, domingo, por isso nós estamos retomando aos poucos as nossas atividades normais do canal. Amanhã, com certeza, na segunda-feira, teremos as nossas lives tradicionais. Então, peço desculpa aí pela ausência, mas não tinha como me comunicar com vocês, até porque saí por uma consulta e fiquei por uma internação. Então, não deu de jeito nenhum. Mas vamos aqui comentar sobre o treinamento do Flamengo, né? Vamos trazer aqui as imagens do treinamento do Flamengo desse domingo, 9 de junho. Bom, o Flamengo fez, nesse domingo, hoje, domingo, a sua quarta atividade depois que houveram os três dias de folga depois da vitória contra o Vasco da Gama por 6x1. Essa é a quarta atividade. O Flamengo treinou na quinta, na sexta, no sábado e no domingo hoje, né? E volta a treinar amanhã, segunda-feira. Hoje, o treino do domingo, foi o primeiro com todos os jogadores que Tite contará durante a Copa América. Não os disponíveis, não estou falando disponíveis, mas todos os jogadores que o Tite poderá contar na Copa América. Lembrando que nós temos entre esse grupo dois jogadores lesionados, o Ayrton Lucas e o Alain, que nós vamos trazer aqui as informações, atualizar o boletim médico, tanto do Alain como do Ayrton Lucas, né? A novidade do treino de hoje, domingo, foi a presença do meio atacante Lohan, que estava servindo a seleção brasileira sub-20 lá na Granja Comari. Ele que foi convocado, juntamente com o Ryan Lucas, com o Iago, com o Zagueriag, ele também com o Wallace Ian, para fazer um período de treinamentos, um desterol da CBF, né? Diga-se de passagem, foi para fazer um treinamento lá na Granja Comari, não foi nem jogo amistoso, nada, só um treinamento, só para tirar os jogadores do seu habitat dos clubes. Mas tinha um acordo entre a CBF e os clubes, o treinamento terminou no sábado, e hoje, domingo, o Lohan já se apresentou, ele que pode ser um dos prováveis titulares diante do Grêmio na próxima quinta-feira. Sobre Ayrton Lucas e Alain, nós vamos trazer aqui o boletim médico referente aos dois. Sobre Ayrton Lucas, existe sim uma pequena possibilidade do Ayrton Lucas estar na lateral esquerda do Flamengo diante do Grêmio. O atleta já está fazendo a fisioterapia no campo. Agora, nós temos que acompanhar esses três treinamentos que acontecerão a partir de amanhã, segunda, terça e quarta. Se, por acaso, Ayrton Lucas for para o treinamento junto com o grupo na terça-feira, ele vai para o jogo na quinta contra o Grêmio. Já o caso do Alain, é muito difícil a possibilidade de Tite ter o Alain entre os relacionados para a partida diante do Grêmio. Então, a gente vai esperar que o Tite comece a definir o time. Nesses quatro dias primeiros de preparação para a partida diante do Grêmio, Tite e sua comissão técnica fizeram treinamentos específicos em atividades tanto ofensivas como também defensivas. A formação do time propriamente dito para enfrentar o Grêmio na próxima quinta-feira vai se dar a partir do treinamento de amanhã, segunda-feira. E aí a Tite vai começar a definir as peças que serão os titulares. Temos que fazer um time forte e temos condição para isso. Se a gente for ver, a gente pode escalar o time como, Marquinhos? Pode ser Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, ou Léo Ortiz e Léo Pereira, ou Léo Pereira e Clayton. Alina, Igor Jesus, Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Quem sabe? É um time forte. Mas vamos deixar esse trabalho para o Tite, porque ele ganha muito bem para isso, né, meus amigos? Voltando aqui, vocês viram as imagens do treinamento que estavam passando aí? Voltando aqui, para a gente encerrar. O Flamengo treina amanhã, segunda-feira, novamente no CTN1 do Bussó, que dessa vez não é na parte da manhã, vai ser na parte da tarde. E aí, com certeza, a gente vai começar a ter a definição, por parte da comissão técnica e do treinador Tite, de qual time o Flamengo vai botar em campo contra o Grêmio, que é importantíssima essa partida, né, pessoal? Afinal de contas, é a nossa manutenção na liderança do campeonato. Uma vitória do Flamengo, ninguém ultrapassa o Flamengo na liderança do campeonato, essa é a verdade. Então, as notícias do treinamento do Flamengo nesse domingo, 9 de junho, são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negras. Fui!